de um ingresso chamado ingresso de ouro a pessoa que tem o ingresso de ouro tem direito a carreira ao fugir do grande centro fugir não né deixar de atuar no grande centro saudita dominou ali o abu hamid ação pra cima dele colocar velocidade agora lá vem o cristiano ronaldo vai ter a chance da finalização mas o passe no meio domina e já faz o passe do gostavo cristiano ronaldo agora caindo pela direita a abdurramid recebe de novo já joga mais à frente com o al dalsari aqui me leonel messi na devolução trava e trava muito bem luiz gustavo estica o passe para o cristiano ronaldo morre junto dele ali marquinhos e cristiano deixa bem de calcanhar o cruzamento fechado ativa no estádio rei fad cristiano ronaldo autorizado vai para o primeiro tempo agora um eugênio esse gesto tradicional dele do cio o diretor de imagem cortou para o shake seu entretenimento nessa tarde fã de esportes aí a cara do leonão messi fica com um a menos o psg acima da marcação abdulhamid passa e recebe o cristiano tem o solete da barreira vai o cristiano para a batida em cima da barreira a sobra dele mais um corte agora pinta o cruzamento para o cristiano a cabeçada na trave a sobra ainda do que é encomenda né porque é um jogo exibição não é um jogo valendo e provavelmente a gente vai para o intervalo com um dois a dois e ele tava com o cristiano na jogada de cabeça depois que furou foi o sérgio rama e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri